Eu me chamo Maria Lúcia, 69 anos, moro em Pimenta Bueno, Rondônia. Já tentei várias estratégias para emagrecimento, nunca consegui. Já tinha tentado com nutricionista, tinha tentado com endocrinologista, médio, vários tipos de remédio que já tinha tomado, taja preta, tudo, e nada eu conseguia. Já fui operada da coluna, tenho pinos na coluna, não posso fazer exercício nenhum, porque a vida inteira eu já não andava mais, estava sentada o tempo inteiro com problema na coluna, problema no joelho, o peso estava muito alto, 128 quilos, e eu sem poder fazer nada, não podia fazer nada, 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 nem na beira do fogão eu ia mais. Muito trabalho para mim entrar, porque eu não tinha cartão de crédito, então o povo aqui em casa, uns acreditavam, outros não acreditavam, falavam, a mulher de longe, antes se viu, vai fazer, mas um filho meu me deu de presente. Ele falou, não mãe, pode fazer que eu te dou de presente, pode usar meu cartão. Foi o melhor presente que ele me deu. Aí, com a dieta, as dietas que eu estou fazendo, consegui emagrecer 23 quilos, e eu acho que emagreci mais, porque eu não pesei esses dias agora. Eu acredito que eu já perdi uns 28 quilos, porque às vezes as roupas que a gente usa, já está, as roupas que eu usava antes, está tudo boa, tudo larga, estou apertando roupa já. Nossa, está uma beleza. Então, eu fiquei muito feliz. E agora, graças a Deus, já ando bem melhor, e sem nenhum exercício nenhum, nenhum. Sem remédio, sem exercício, sem nada. Só mesmo com a dieta sua. E eu sou muito feliz, te agradeço muito, muito. Não tem nem como te pagar o que você fez. O que eu paguei para você não vale nem a vontade do que você vale. O que você cobra é muito pouco pelo que você faz. Eu acho, assim, que todo mundo que está assistindo, pensa bem e entra. Porque, olha, é uma ótima coisa que você vai fazer. É um investimento melhor que você vai fazer na sua vida. É você fazer... Porque eu já tinha tentado com vários nossos litornistas, mas você vai lá um mês, eles te dão aquela dieta, né? Para você fazer o mês inteiro. Aí, quando chega no final do mês, você já está acostumado com tudo que você está comendo. Aí, não tem jeito. E eu sou de emagrecer e engordar muito rápido, né? Se eu fizer errado, daí um pouquinho eu já estou com o peso de novo. Agora não. Agora, graças a Deus, eu estou mantendo, emagrecendo certinho, né? E ótimo, come bem. Você come o dia inteiro. Não fica sem comer. 69 anos. Quase 30 quilos. Eliminados em seis meses. Sem fazer nenhum tipo de atividade física. Nada, nada, nada. Sem fazer nenhum tipo de atividade física. Hoje não. Hoje eu olho no espelho. Eu não tirava foto. Hoje eu tiro foto. Tiro foto. Posto foto minha. Antigamente, eu não fazia isso. Eu morria de vergonha de tirar uma foto. Hoje não. Hoje eu estou feliz e muito feliz e agradeço a você muito. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita saúde para você continuar o seu serviço. Então, agora, dessa vez, graças a Deus, encontrei um anjo. Falei para ela que é um anjo. Que caiu do céu para nos ajudar. Tchau. Tchau.